O que você está passando E mandou te dizer Que ele está cuidando Lembra de onde você veio E aonde que você chegou Lembra de todos os livramentos Que você já passou Nem era pra você estar aqui Mas Deus falou assim Este aí vou levantar E aonde colocar a mão Eu vou abençoar Não chore Quem cuida de você não dorme Levanta Tem muita gente que te ama Deus mandou te dizer Que vai acontecer Deus mandou te falar Que tudo vai passar Oh, aleluia Ouvado e agradecido é o nome de Jesus Agradeça a Deus por este dia de vida É um presente estarmos vivos hoje Aleluia Glória a Deus Lembra de onde você veio E aonde que você chegou Lembra de todos os livramentos Lembra de todos os livramentos Lembra de todos os livramentos que você já passou Nem era pra você Nem era pra você estar aqui Levanta Tem muita gente que te ama Deus mandou te dizer Que vai acontecer Deus mandou te falar Que tudo, tudo vai passar Que tudo, tudo vai passar Não chore Quem cuida de você não dorme Levanta Tem muita gente que te ama Deus mandou te dizer Que vai acontecer Deus mandou te falar Que tudo, tudo vai passar Oh, aleluia Sabe, o mistério da cruz me comove Porque quando Jesus foi crucificado por nós Ele não falou assim Eu vou ser crucificado por ciclano Por beltrano Por quem tem, por quem não tem Ele foi crucificado por todos nós E todos nós fomos instituídos Agora Deus Porque nós pecamos E Ele morreu como sacrifício vivo E esses dias são maus Estamos aqui hoje Muitas pessoas podem olhar E não dizer nada Mas uma coisa eu digo a vocês Com toda a serenidade do meu coração Jesus está voltando E muitas pessoas estão levando Desapercebido Como nos tempos de Noé Não vai ter justificativa Daquele grande dia Não vai ter justificativa Senhor, eu não ouvi Eu não ouvi falar do Teu amor Eu não ouvi falar do Teu evangelho Que comove a verdura Que Jesus sobeu por nós E muitas vezes Pensando só em nós mesmos Somos egoístas Nas nossas vontades Somos egoístas Nosso peré Mas o peré de Deus Se você sempre do plano Eu confesso a vocês Que eu tenho saudade de casa E hoje a minha casa é o céu Estamos aqui de passagem Hoje você ouve a palavra de Deus E muitas vezes te espreza Mas Jesus está voltando Ele comove corações Ele cura a ferida Ele não escolhe ninguém Para salvar É só você dizer Eu quero Esse Jesus maravilhoso Que morreu na cruz por mim Oh, aleluia Eu louvo esse Deus Porque um dia Ele errou pra mim Mas você não merece E perdi misericórdia E a misericórdia hoje Está sobre a sua vida Eu não sei o seu problema Eu não sei a sua dificuldade Mas uma coisa eu sei Nosso Deus pode fazer tudo Tudo que você precisa Fala com Ele Eu agradeço a oportunidade Em nome de Jesus